Voltando Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz, joelho perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagaluz Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Virou o meu encontro A felicidade misturou o meu pranto O orvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos, feito menino Esquecer as magos e os tizadinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sabiá cantando E a juriti E a felicidade de um bem te vi Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagaluz Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Virou o meu encontro A felicidade misturou o meu pranto O orvalho da noite desse meu lugar A felicidade misturou o meu pranto 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 Amém. 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 Amém.